Uma família da zona rural de Vermelho Novo perdeu tudo em um incêndio de grandes proporções que consumiu toda a estrutura do imóvel. Gente, mas do que se trata aí, produção? Já tem aí uma possibilidade, uma matéria sobre essas coisas aí, tá? Os três, né? Pai, mãe e filho não se feriram graças a Deus. Olha lá como é que ficou. Eles saíram da casa só com a roupa do corpo, isso literalmente, viu? O fogo pode ter iniciado em uma fiação da rede elétrica. O imóvel fica no alto Saibreira, lá é chamado assim, nas proximidades de Vermelho Novo. Que tristeza, hein, gente? Que tristeza, né? O pessoal passa a vida construindo um patrimônio, ajeitando a casinha, arruma daqui, reboca daqui, compra um móvel novo aqui, parcela direitinho. Aí, o curto-circuito pode ter iniciado na cozinha, né? E é daqui pra ali, tá? O calor destruiu o telhado, vidros das janelas, quebrou tudo também, né? E paredes trincadas, os móveis e todo o alimento foram consumidos pelas chamas, né? Olha só, que tristeza. Que tristeza da pessoa vendo isso sem ter condição de jogar nem uma caneca d'água ali. E também não adianta, né? Uma equipe da Defesa Civil é aguardada pra vistoriar o local, né? E como eu disse no caso anterior, trazido pela Alessandra, que haja aí uma mobilização, né? Das vizinhanças, das pessoas próximas, das igrejas, familiares, pra ajudar. Ó, e a informação que me chega aqui, né? O Albuquerque Júnior, o diretor, dizendo que fizeram aí, já usaram esse caso pra cometer golpe. Pessoas terceiras de má fé, já usando esse episódio pra poder informar a PIX que não existe e pedir dinheiro. PIX que existe, que existe sim, né? Mas que é PIX que não é da família. Aí fica duro também, né? É, quando eu faço aqui o pedido de ajuda, você que quer ajudar, você que acompanha o Balan Geral, vai lá direto na, hein? Quem é? Vai lá na fonte, vai. Quem conhece lá na prefeitura? Quem é isso? Você conhece o pessoal daquela reportagem que mostrou lá no Balan Geral? Conheça, eu sou fulano, a dona fulano, mora aqui, ó. Eles estão ali, ó. Vão lá. Aí, ó, eu vou ajudar aí, viu? Meu engenheiro tá vindo aí, vai reconstruir tudo. É, não é pra ficar transferindo PIX pra qualquer um, não. Bem que pode, com a tragédia alheia, vem um gatum, não posso falar, não posso, diretor. Gatum, não posso chamar de gatum, não posso, não. Não é, não, não é do meu perfil fazer isso, não. Chama a pessoa de cidadão. É.